Com o modo de edição ativo, clique em adicionar uma atividade ao recurso e selecione a opção ficheiro. Introduza um nome e uma descrição do recurso. No campo de ficheiros, pode selecionar o ficheiro ou arrastá-lo diretamente para esta área. No final, clique em gravar alterações e regressar à unidade curricular.